Genética, também, mas muito pouco. Não fala que o Valtista vem do... mais do homem? Mais do homem, verdade, muito mais relacionado ao homem. O homem é muito mais dado a má alimentação, sono, não de qualidade, vida mais corrida. Mas são teorias... Não, são teorias não. São fatos comprovados. São fatos comprovados por estudos. Aí eu vou citar uma diferença para simplificar para quem está nos assistindo. O cara chega num cardiologista com o coração palpitando. Primeira pergunta que o cardiologista faz. Tem caso de pessoas com problema cardíaco na família? Ah, o meu pai ou a minha mãe, ele fala, ó, já tem aqui uma patologia. E nós temos uma grande chance de ser um problema hereditário. O pai, o avô. Alguém morreu com esse problema? Tem uma predisposição. Pessoa vai fazer o exame de próstata, por exemplo. Inclusive, nos 40 anos já tem que fazer exame de próstata. Tu com 44... Para quem está assistindo ainda, não fez a homarada que não fez exame de próstata. Tem que... eu já fiz, tá? O médico logo pergunta. Tem casos de câncer de próstata na família? Então, assim, você tem ali uma chance hereditária de ter um problema. O autismo não é assim. Eu tenho, por exemplo, eu acompanho algumas famílias que a avó não é autista, mas a filha é autista e os netos são autistas. Mas ela não é autista. O marido, os avós não eram autistas. Então, isso é muito relativo. Cientificamente, e me fizeram essa pergunta hoje, mas cientificamente não existe uma possibilidade de evitar? Não, não existe. Por que que não existe? Porque não se sabe qual é a causa. Entendi. Vários fatores podem implicar, mas não se sabe exatamente o que é. É igual o neurobrastoma, que é um câncer infantil. Ele também, o filho do Tiago Leif, né? Deu nos olhos. Ele também não tem uma causa provável. Verdade. Entendeu? Não tem uma causa provável. E é um câncer que atinge várias crianças no Brasil todo.